Ficou conhecida como a noite da agonia a madrugada de 12 de novembro de 1823 no Rio de Janeiro. Isso porque as atividades da primeira Assembleia Constituinte do Brasil Independente não ocorriam de forma tranquila e harmoniosa. Após a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, os ânimos não se acalmaram. Foram dois anos agitados até a conclusão da primeira carta constitucional. Mas, até chegar à redação final do documento, houve muita disputa política, especialmente entre o imperador Dom Pedro I e os membros da Constituinte, demonstravam a fragilidade do sistema. O principal problema que rondava o Estado era a aprovação de uma Constituição que regulamentasse e trouxesse a segurança política ao Brasil Independente. Assim, houve a eleição para a formação de Assembleia Constituinte, que começou a se reunir na capital do Império, o Rio de Janeiro. Desde sua abertura, a Constituinte se mostrou como um ambiente claramente dividido. As maiores polêmicas residiam na distribuição de poderes entre executivo e legislativo e na questão da autonomia das províncias em relação ao governo do Rio de Janeiro. Havia a apreensão de que Dom Pedro I poderia fechar a Assembleia, mas não poderiam prever se isso de fato aconteceria, muito menos quando. A questão é que a relação da Constituinte com o imperador era conflituosa, isso porque aspiravam coisas diferentes para os poderes do Estado. O tom que Dom Pedro I usava para se dirigir a Constituinte era ameaçador, deixando evidente que desejava um Estado forte. Conheça agora a história da Assembleia Constituinte de 1823, que ficou conhecida como A Noite da Agonia. Eu sou o Sidney Góes e você está pra cima. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo. Na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, temendo que o poder da Assembleia Constituinte ameaçasse seu reinado, Dom Pedro I ordenou que o exército invadisse o plenário. O brigadeiro José Manuel de Moraes entrou à frente de sua tropa com um decreto em mãos, assinado pelo imperador. O texto dizia, havendo eu convocado como tinha direito de convocar a Assembleia Geral no ano próximo passado, e aí por bem, como imperador e defensor perpétuo do Brasil, dissolver a mesma Assembleia e convocar uma outra. O episódio ficaria conhecido como A Noite da Agonia. Os membros da Assembleia que se preparavam para redigir a primeira Constituição brasileira resistiram por horas, mas não conseguiram evitar a absolução do grupo. Muitos deputados, incluindo o patriarca da Independência José Bonifácio, foram presos e também deportados. Dias depois, o imperador reuniu dez cidadãos de sua confiança. Às portas fechadas, eles escreveram a primeira Constituição do Brasil Independente, publicada no ano seguinte. Esse episódio deixa claro o quanto a figura de Dom Pedro I é complexa. Afinal, desde criança, todo brasileiro está acostumado a ver Dom Pedro I de pelo menos duas maneiras. A primeira é aquela dos livros didáticos, com sua pose cisurda, porte imperial e tão pouco atraente como uma estátua mal conservada em praça pública. A segunda versão, mais popular, é a do Dom Pedro Intempestivo, mulherengo e temperamental, que proclamou a independência e o acesso de fúria à margem do rio Ipiranga, em meio a um forte desarranjo intestinal. O que pouca gente sabe é que, entre essas duas versões, há outra face de Dom Pedro bem menos conhecida no Brasil, que só agora começa a ser resgatada. Historiadores dizem que ele se tornou um símbolo de liberdade na Europa na década de 1830. Em meio a inúmeros monarcas conservadores que estavam de volta ao poder nesse período, Pedro IV foi considerado um estadista moderno que inaugurou um período liberal no país. Não estranhe, Pedro IV é como nosso Dom Pedro I passou a ser chamado pelos portugueses após ser proclamado rei em sua terra natal. Pesquisas já revelaram um lado fascinante do homem que conseguiu transformar a América portuguesa em uma única nação, destino bem diferente do da América espanhola, que se fragmentou em várias repúblicas. Isso não significa, é claro, que Dom Pedro esteja sendo conduzido ao posto de guia moral da história do Brasil. De fato, ele teve várias amantes e é bastante confiável à possibilidade de que ele tenha tido crises de diarreia em meio à proclamação da independência. Mas o realce que uma parcela da população dos historiadores continua a dar a esses aspectos pitorescos parece apenas confirmar o prazer que sente os brasileiros em reduzir os feitos de nossos vultos históricos. Afinal, é difícil imaginar que um americano põe em xeque a grandeza de John Kennedy devido às suas escapadas conjugais, como a que teve com a atriz Mary Morin. Tampouco seria fácil encontrar o francês diminuindo a grandeza de Napoleão por causa de algum mal-estar intestinal em meio a uma de suas batalhas, algo bem provável de ter acontecido. Não se trata de negar defeitos do caráter de Dom Pedro I, mas de reconhecer que ele foi um estadista avançado quando comparado aos seus pares da época. Além disso, ele conseguiu governar em um dos períodos mais turbulentos para os regimes monárquicos, que estavam caindo a todo momento. A vida de Dom Pedro começa em um quarto no Palácio de Queluz, residência da família real portuguesa, cujas paredes estavam decoradas com cenas do clássico Dom Quixote de La Mancha. Foi ali que Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Borbón, nasceu em 12 de outubro de 1798. Apesar do nome portentoso, aquela não era uma boa hora para um príncipe de Portugal nascer. Na época, o país estava encurralado entre duas potências, de um lado a antiga aliada Inglaterra, dona da mais temida marinha do mundo, do outro, a França de Napoleão Bonaparte, que havia acabado de invadir a Espanha e exigia que Portugal fechasse seus portos para os ingleses. No aperto, Dom João optou pela Inglaterra, a aliada tradicional. O resto você já sabe. A corte portuguesa foi transferida para o outro lado do Atlântico em 1808, e o Brasil jamais seria o mesmo. A família se adaptou logo à vida por aqui, incluindo o pequeno Pedro. Cercado de tutores encarregados de prepará-lo para ser o sábio sucessor do pai, o pequeno príncipe acabou tendo uma infância tão movimentada quanto a de qualquer moleque carioca da época. Irreverente, divertia-se dando pancadas no queixo dos meninos que vinham beijar-lhe a mão. Fascinado por armas, caçava à vontade, adorava andar a cavalo, tocava vários instrumentos musicais e gostava do trabalho manual. Orgulhava-se de seu talento como marcineiro e ferreiro, atividades à época consideradas próprias para escravos. Em 12 de outubro, Dom Pedro I é aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil. O país tinha se tornado independente de Portugal havia oito meses e se encontrava sob a influência da Guerra da Independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, da Revolução Constitucionalista da Espanha e das guerras de libertação na América Espanhola. A Assembleia Constituinte conseguiu reunir 84 de seus seis deputados, de 14 províncias. representava a elite política e intelectual da época, composta de magistrados, membros do clero, fazendeiros, senhores de engenhos, altos funcionários militares e professores. As províncias do Pará, Baranhão, Piauí e Cisplatina, hoje Uruguai, não se fizeram representar por estarem envolvidas nas guerras de independência. Tribuna de grandes debates ao buscar definir sua soberania, a Assembleia Constituinte entrou em confronto com o imperador, Dom Pedro I, que não aceitou a tentativa de redução do seu poder e a dissolveu em 12 de novembro de 1823. O imperador nomeou em seguida o Conselho de Estado para elaborar uma Constituição que lhe deu amplos poderes, autorgada em 1824. O Brasil tinha época cerca de 4 milhões e meio de habitantes, assim distribuídos 800 mil índios, 1 milhão de brancos, 1 milhão e 200 de negros escravizados e 1 milhão e meio de mulatos, pardos, caboclos e mestiços. Em 1º de setembro, o deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, de São Paulo, que era o relator, apresentou um projeto de Constituição com 272 artigos. Na essência, o projeto é de teor liberalizante e de contenção do poder do monarca. Em 10 de novembro, entrou em pauta na Assembleia um projeto sobre liberdade de imprensa. A sessão constituinte ficou muito agitada e tensa, em razão de tumultos generalizados. A sessão foi suspensa. No dia seguinte, no plenário, Andrada propôs que a Assembleia se declarasse em sessão permanente, enquanto durarem as inquietações na cidade e que se solicitem ao governo os motivos dos estranhos movimentos militares que perturbam a tranquilidade da capital. A proposta foi aprovada. Essa reunião, que viria a ser chamada de A Noite da Agonia, varou a madrugada do dia 11 para 12 de novembro. No dia 12, no início da tarde, a tropa imperial cercou o edifício da Assembleia e colocou peças de artilharia nas entradas das ruas adjacentes. A Assembleia Constituinte foi dissolvida por decreto do imperador. Os constituintes, por prudência, retiraram-se sem protestar. Ao deixarem o prédio, alguns foram presos e depois exilados. A Assembleia Constituinte de A Noite da Agonia A Assembleia Constituinte de A Noite da Agonia